É a missa das nove horas na Catedral do Sagrado Coração de Jesus, momento final com a bênção das crianças. Presidente David José Langanó. 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 Presidente David Dominguez. Presidente David Dominguez. Amém. A bênção das crianças ao fim da missa das 9 horas dia 23 de junho de 2024 na Catedral 15. Missa do 12º domingo do tempo comum. Ele está no meio de nós. Amém. 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 Graças a Deus. Amém. 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 Os meninos gostam de acompanhar o Padre ao fim da celebração. A missa dominical dá nove horas. O que tem que levar o lugar de luz da vida? Jesus, a minha rei do meu ministério. Já vou me levar o seu sangue. Final da lixa, nove horas. Pra você que acessa a roupa, Paulo Roberto Maciel. Maciel, 7,19. Drogas, 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 Drogas. No Instagram é arroba pauloroberto.maciel, 6, para você escrever somente pauloroberto.maciel. Maciel no Google vai chegar ao Facebook, ao Instagram, YouTube com mais de 10 mil vídeos. Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus para todos. É o que eu desejo para você. Toe-se, o que eu desejo a honra? O que eu desejo a honra? Obrigado.